Música Começa agora o Jornal Futura desta terça-feira, 11 de agosto de 2015. Nesta edição, vamos falar do mercado de medicamentos em nosso país. Para quem precisa de medicamentos, os caminhos que driblam os altos preços, entre eles, a farmácia popular. A farmácia popular trabalha com medicamentos mais em conta, ou seja, com um preço final mais barato, porque é um programa que cumpre grandes quantidades de medicamentos, portanto, consegue ter um preço mais baixo do que nas transações comerciais. Outra alternativa de adquirir remédios mais em conta é buscar o mercado de genéricos. Se eu já gasto com genérico 300, 400 reais por mês, sem ser genérico, eu não teria condições de comprar. Os riscos de se automedicar consultando apenas a bula do medicamento. É muito importante quando a pessoa tem alguma dúvida, e é muito importante a pessoa sempre ter dúvida, de procurar um profissional realmente habilitado para poder dar o conselho ideal. Por quê? Porque a bula, às vezes, pode ser mal interpretada. Música O custo do medicamento no Brasil, no geral, é caro, por diversas razões. Entre elas, a alta carga tributária, que chega em alguns produtos a ser de 30%. E quem realmente necessita tomar dia a dia, regularmente, algum remédio, sabe do que eu estou falando. Há medicamentos que a grande maioria da população não tem acesso por conta dos preços proibitivos. Para ampliar o acesso aos remédios fundamentais para o tratamento de doenças de grande incidência entre os brasileiros, o Ministério da Saúde criou, em 2004, o programa Farmácia Popular do Brasil, que repassa ao consumidor medicamentos a preço de custo ou de forma gratuita. A farmácia popular e outras maneiras de se adquirir remédios a baixos preços, é o que você vai ver na reportagem de Fernando Andrade. Todos os meses, Sheila sai do bairro Santa Isabel, no município de São Gonçalo, para comprar remédios na unidade Praça XV da Farmácia Popular, no centro do Rio. Ela leva aproximadamente duas horas de viagem, mas apesar do desgaste, ela garante que a economia vale a pena. Além do remédio necessário para controlar a hipertensão dela, a aposentada compra os medicamentos dos filhos com bastante desconto. Muitíssimo importante, porque além da gratuidade dos remédios que eu tenho que tomar de pressão alta, eu compro para a minha família toda. E tudo que meus filhos tomam aqui é um décimo do preço que eu compro lá fora. Ou menos. Eu economizo em torno de 200 reais por mês em medicamentos aqui. A importância é grande, porque meu filho tem que tomar esse remédio continuamente. E, por exemplo, hoje eu estou sem trabalhar. O carro que eu trabalho bateu o motor, eu sou auxiliar. Se não tivesse a 24 reais esses seis vidros, não teria como comprar. Seis vidros por mês. Uma economia de 150 reais. Na verdade, a farmácia popular trabalha com medicamentos mais em conta, ou seja, com preço final mais barato, porque é um programa que compra grandes quantidades de medicamentos, portanto, consegue ter um preço mais baixo do que nas transações comerciais e focado em algumas doenças que são doenças mais comuns e que acometem em maior quantidade à população brasileira. A farmácia popular é um programa do Ministério da Saúde. Além de descontos em diversos medicamentos, alguns remédios de uso contínuo, como os para diabetes e hipertensão, são fornecidos gratuitamente. Apesar da facilidade, é preciso seguir alguns cuidados. Primeiramente, o cliente tem que passar no seu médico, trazer uma receita assinada, carimbada pelo seu médico. A receita tem que ser original. Para os medicamentos que são gratuitos, ele vai precisar de trazer também, além da receita, identidade e CPF originais, para apresentar aqui para a gente na hora da compra. E o medicamento que é pago, que não é subsidiado pelo governo, é só apresentar a receita original. Segundo o economista Gilberto Braga, outras medidas podem ajudar os pacientes na hora de comprar os medicamentos. É possível você ter hoje, já regulamentado por lei, a chamada venda fracionada, e que praticamente é ignorada no Brasil. A venda fracionada, se você sabe que você vai comer cinco dias um remédio e você toma uma cápsula por dia, por exemplo, você não precisa comprar uma caixa com 30 medicamentos. Então, você teria o direito de pedir ao farmacêutico que abrisse a embalagem e tirasse uma cartela com a quantidade menor ou com a quantidade exata que você vai precisar. Em Cretanca, boa parte da população tem medo de comprar o remédio com a embalagem aberta. Há muitos casos no Brasil de violação, de falsificação, independente do medicamento, o consumidor às vezes prefere pagar mais caro para não correr o risco de levar um remédio que já foi manipulado por alguém. No Rio, outra iniciativa que oferece medicamento gratuito para a população é a Clínica da Família, da Secretaria Municipal de Saúde. A aposentada Maria dos Santos, por exemplo, é hipertensa e vem todos os meses fazer acompanhamento com o doutor André. Além da questão econômica, a comodidade por não ter que procurar por remédios em outros lugares facilita o tratamento. Um benefício para cerca de 16.500 pacientes cadastrados só na unidade de Del Castilho. Não precisa passar na farmácia, procurar em lugares que tem, então já tem a facilidade de sair da consulta, passando aqui pega e não tem o porquê não tomar, então isso facilita muito a aderência também ao tratamento. A gente trata as patologias mais comuns do dia a dia, patologias cardiovasculares, diabetes, hipertensão, as questões que realmente podem ser resolvidas pela atenção primária. Depois da consulta, a dona Maria segue direto para a farmácia da própria unidade, onde encontra todos os remédios que precisa. Para a pressão, para a pele, quer dizer, para amaciar, para eu ficar com a pele de pêssego, né? Da pressão, da urina, tenho tudo aqui, meus remédios estão demais, porque eu sou hipertensa, né? Então, meus remédios são todos aqui. Se a senhora fosse comprar isso na farmácia, do lado de fora, quanto sairia? A senhora tem alguma noção? Mais de 200 reais, muito mais de 200 reais. Só a losartana, que eu tenho que tomar duas ao dia, uma fortuna. Essa economia, no final do mês, vai para onde? Quer que eu diga mesmo? Para viajar, acho que eu adoro. Tem que viajar também, né? Estou velhinha, mas não estou morta. Está certo. Se você está precisando de um remédio mais barato e tem acompanhamento médico, isso é importante, hein? O genérico pode ser também uma alternativa. A lei que possibilitou a produção e venda de medicamentos genéricos foi criada em 1999, alterando, por consequência, o mercado e também o consumo de remédios no Brasil. Em 2014, cerca de 870 milhões de unidades de medicamentos genéricos foram vendidos no nosso país e o faturamento das empresas do setor chegou aos 14 bilhões de reais. Com o tempo, os genéricos ultrapassaram a desconfiança do consumidor e o momento atual, apesar da crise que nós estamos enfrentando, continua sendo de expectativa para quem está do outro lado do balcão. A reportagem é da nossa equipe em São Paulo. O medicamento genérico é todo aquele que tem o mesmo princípio ativo, a mesma forma farmacêutica e também administrado pela mesma via e com a posologia idêntica ao medicamento de referência. Todos eles têm a mesma segurança, gerando, assim, a intercambialidade, ou seja, a troca daquele que tem o nome comercial e que talvez seja mais conhecido que o genérico. Acho importante porque muitas das vezes ele tem a mesma qualidade que o produto original, só que sai um valor mais acessível para todo mundo. Acredito que é uma forma alternativa de pessoas que não têm, às vezes, um dinheiro de poder comprar o remédio original do laboratório e, assim, tem mais opções, tanto de valor quanto de mercado mesmo também. Eu tomo para a pressão e tomo para os ossos. Eu tomei já para a garganta, para a coluna. Então, na verdade, assim, tem muita gente que tem preconceito com o genérico. Eu acho que é bom porque todas as vezes que eu tomei, funcionou. Atualmente, os genéricos cobrem 95% das patologias elencadas pelo Ministério da Saúde de acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E, por lei, eles devem ser 35% mais baratos que os de referência. Dona Maria José toma nove diferentes tipos de remédios, todos genéricos. Nós passamos a ter maior acessibilidade à medicação, porque você vê, se não fosse o genérico, eu gastaria um... Se eu já gasto com o genérico 300, 400 reais por mês, sem ser genérico, eu não teria condições de comprar. O estudo, realizado pelo Grupo Interdependente de Economia da Saúde da Unifesp, em parceria com a empresa Foca Opinião, apontou que 58,8% dos entrevistados consideram os medicamentos genéricos de efetividade equivalente ao seu respectivo de referência. Uma das autoras do estudo afirma que, com o tempo, o mercado para esse tipo de medicamento vai aumentar, como ocorre em países como a Alemanha, Estados Unidos e Reino Unido. Nesses países, o genérico está estabelecido bem antes do que aqui. Então, os Estados Unidos começou na década de 60, mas estabeleceu mesmo em 1984. Então, tem mais de 10 anos a mais, 15 anos a mais, do que o estabelecido aqui no Brasil. Então, vem aumentando, vem aumentando mais a participação, mais a venda do genérico do que o total do medicamento, do mercado de medicamento. Então, eu acredito que estamos caminhando para lá, seja por um maior número de medicamentos de princípio ativo registrado como o genérico na Anvisa, ou uma orientação melhor da nossa população da diferença entre os tipos de medicamento. Eu gostaria de refletir e também de repetir, por lei, os genéricos devem ser, no mínimo, no mínimo, 35% mais baratos que os remédios considerados de marca. E atenção com os preços, hein? Eles podem variar e muito. O Procon de São Paulo, recentemente, divulgou uma pesquisa que, na capital paulista, os preços de remédios chegavam a variar 976% de uma farmácia para outra. Então, muita atenção. A gente vai agora para um pequeno intervalo e depois a gente vai falar dos perigos de se automedicar. A seguir, mais de 70% dos brasileiros confirmam em pesquisa que tem o hábito de se automedicar. O Jornal Futuro está de volta. No primeiro bloco, nós falamos sobre maneiras de conseguir remédios de graça ou pagando menos do que o normal. E agora nós iremos falar de um problema que pode ser maior quando o acesso aos remédios é mais fácil. A automedicação. Diferentes pesquisas indicam que mais de 70% dos brasileiros, esse número é altíssimo, tomam remédios sem a prescrição médica. Veja na reportagem da TV Unital, de Taubaté, interior do estado de São Paulo. Você, na sua casa, já se automedicou? Eu acho que todo mundo faz isso, né? Quando está com a dor de cabeça, quando está com problema muscular, né? Mas você, como paciente, você sabe os perigos que isso pode... A dosagem, né? Se errar na dosagem, pode dar uma indisposição, mal-estar, ânsia de vômito, agravar o problema. Olha, eu evito, mas isso acontece, né? E o que a senhora já tomou? Ah, manovaldino, uma coisa assim. Não remédio, assim, né? Pois é, um remédio controlado, não dá para você tomar, né? Mas eu não aconselho ninguém, eu acho que ninguém deve fazer isso. Deu uma... Acabou dando complicações no estômago e foi muito pior do que o problema inicial. E por que você tomou esse remédio sem a prescrição médica? Ah, é aquela coisa, a gente acha que de médico todo mundo tem um pouquinho, né? Assim como a Érica, mais de 76% dos brasileiros se automedicam. Esse é um levantamento feito pelo Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade. Entre os que adotam essa prática, cerca de 32% tem o hábito de aumentar as doses prescritas pelo médico. E os especialistas alertam. Isso pode ser muito prejudicial à saúde. As substâncias para vômito, por exemplo, a gente chama de antieméticos, elas têm uma ação no cérebro. Eu vi uma dose errada de uma medicação uma vez que levou a um quadro neurológico severo numa criança pequena. Usaram para uma criança de 10 quilos a dose de um adulto. Então, ficou uma reação muito forte, muito grave, inclusive. Foi socorrida, sobreviveu, mas poderia não ter acontecido assim. Os anti-inflamatórios, né? Que não pode... anti-inflamatórios comuns, eles não podem ser usados em caso de algumas doenças, como, por exemplo, a dengue, né? E a pessoa não treinada, ela não sabe que varia o nome fantasia, né? Mas não varia a substância química e não sabe as classes. Então, por exemplo, um sangramento indevido numa pessoa por um anti-inflamatório, uma gastrite. Então, as pessoas não medem as consequências. Os profissionais que podem receitar medicamentos são os médicos, o cirurgião dentista e, no caso de animais, o médico veterinário. Uma recente resolução no Conselho Regional de Farmácias permite também que os farmacêuticos possam prescrever medicamentos de uso não controlado. O profissional farmacêutico é justamente o profissional que contribui mais para que não haja automedicação, né? Porque a pessoa procurando o farmacêutico, ele vai sempre ter um conselho para dizer, olha, esse medicamento não vai com esse outro que a senhora já toma. Então, é muito importante quando a pessoa tem alguma dúvida e é muito importante a pessoa sempre ter dúvida de procurar um profissional realmente habilitado para poder dar o conselho ideal. Por quê? Porque a bula, às vezes, pode ser mal interpretada. E isso não é o ideal. O ideal é sempre consultar. A cultura da automedicação pode causar reações alérgicas, intoxicação e até dependência química. A Organização Mundial da Saúde divulgou que cerca de 10% das internações hospitalares são devido às reações adversas a medicamentos. Segundo essa médica, o fácil acesso e as publicidades também são fatores de incentivo à automedicação. Incentivo na medida em que elas dão a impressão de que isso não vai ter nenhum prejuízo. Entendeu? Que aquela medicação não vai causar nada. Embora, rapidamente, no final dessas propagandas, tenham uma advertência com relação à automedicação. É uma coisa meio ambígua. E isso passa muito rápido. Então, a mensagem final que fica com essas propagandas é que você pode se automedicar e que isso não tem nenhum problema. Analgésicos, antitérmicos, são os remédios mais comuns encontrados naquela famosa farmacinha de casa. Mas, afinal, como devemos proceder com esses kits? Olha, dizer que as pessoas não devem ter nada seria o mais correto. Mas, a pessoa deve restringir o uso de um medicamento quando for absolutamente necessário àqueles que ela já conhece. Ela deve evitar fazer uso de um novo medicamento que uma outra pessoa tenha usado, porque, embora pareça que não vai causar nenhum prejuízo, pode, sim, ela ter efeitos adversos bastante importantes. É preciso muita atenção. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tem muitos bons estudos sobre os riscos de se automedicar. Então, eu gostaria de lhe dar o site. É isso que está na tela. Anvisa.gov.br. Acesse e tire as suas dúvidas. Ok? Enem no Futura. Depois do jornal, você vai ver mais um episódio do Enem no Futura. Hoje, os nossos quatro jovens irão apresentar o local onde moram e indicar as dificuldades com as quais convivem. O Enem no Futura é uma parceria do Canal Futura com o Instituto Unibanco. O site está aí na sua telinha. É o www.futura.org.br.enemnofutura. Tem todos os episódios aí. Ok? E assim a gente termina o Jornal Futura de hoje. Participaram dessa edição, além da nossa equipe aqui do Rio de Janeiro, também a TV Unital de Taubaté e a nossa equipe em São Paulo. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Amanhã nós temos um novo encontro marcado às 5 horas da tarde. Eu espero por você. Tá bom? Tchau, tchau.